Você se sente um adulto maduro? Ou às vezes você tem a sensação de que você é adulto, mas sente e se comporta como uma criança? É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e eu vou te contar qual é a diferença entre uma pessoa madura, um adulto maduro, e uma pessoa infantil. Essa foi uma sugestão de uma pessoa que participa da minha lista de transmissão do WhatsApp, que se você não participa, eu já te convido, o link tá aqui na descrição, é gratuito, você vai receber no seu WhatsApp um post por dia, de segunda a quinta, reflexões sobre autoestima, autoconhecimento, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, e é um jeito de você estar num contato mais direto comigo, pra marcar consulta, fazer sugestão de vídeo ou fazer alguma pergunta. Então, já te convido, e te convido também a se inscrever nesse canal, que tem assuntos sobre esses mesmos temas que tem na lista de transmissão, se você quer ampliar sua consciência sobre você mesmo, esse é um convite que eu faço pra você. Então, vamos pro vídeo, né? Essa pessoa me disse o seguinte, ela, Janda, você fala tanto de saudável, doentio, criança, adulto, que às vezes a gente fica um pouco confusa sobre o que será que define? Se eu sou um adulto saudável, um adulto maduro, ou se eu sou um adulto infantil? E eu achei interessante essa pergunta, porque às vezes parece claro, mas pode ser que não esteja tão claro pra você assim. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, pra você ir me acompanhando nas diferenças que eu quero mostrar. Então, a gente vai visualizar muito o comportamento da criança, e a gente vai entender como que às vezes a gente se comporta como uma criança, achando que aquilo ali é uma coisa natural, é uma coisa de um adulto, tá? Primeiro, o que que define um adulto que não é tão maduro assim, um adulto que não está saudável? Um adulto que não está saudável, um adulto infantil, ele não tem comportamentos e sentimentos e pensamentos compatíveis com a fase em que ele está. Por exemplo, uma pessoa de 30, de 35 anos, ela simplesmente não pode ter o mesmo tipo de pensamento, sentimento e ação que uma pessoa de 20, que é uma pessoa de 15. Uma pessoa de 15 tem um nível de responsabilidade, um nível de maturidade, um nível de entendimento da vida. Uma de 21 tem outro tipo, uma de 30 tem outro tipo, uma de 45 tem outro tipo, né? Porque as vivências vão construindo a gente. Então, a primeira referência que a gente tem é, olha a idade da pessoa com o estilo de vida que ela está tendo. E aí você vai olhar como que é a resposta dela emocional, como que são as atitudes dela em relação aos relacionamentos, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação às decisões, em relação à independência dela. Se você olhar um adulto saudável, ele tem duas pernas que funcionam. A perna do dinheiro, da profissão, do sustento e a perna dos relacionamentos. Essas duas pernas, elas andam em conjunto. Não adianta você estar com uma perna super saudável e a outra não está, porque senão você vai mancar. Se você está mancando, você vai para o campo infantil. Então, o que define um adulto que está maduro? Vamos dizer, primeira coisa. Esse adulto, ele tem a naturalidade em seguir, em expandir. Quando a gente é criança, a gente vai expandindo nas habilidades. Você, com tantos meses, você tem habilidade para sentar, para falar, para andar. Quando você faz dois anos, você tem outro tipo de habilidade. Quando você faz sete, você tem outro tipo de habilidade. A gente vai ganhando habilidades conforme as fases que a gente avança. Se a gente interrompe uma fase ou fixa em uma fase, tem alguma coisa errada, não é? Porque a natureza faz a gente expandir naturalmente. Então, quando você vê um adulto, é a mesma coisa. Um adulto tem que estar evoluindo, tem que estar expandindo, tem que estar passando de fase. E essas fases, elas não terminam nunca. Você pode estar com 90 anos e você sempre tem uma próxima fase para seguir. Porque as coisas se encerram. Então, o adulto entende que a vida é feita de ciclos que precisam ser encerrados e começar um novo ciclo. Você precisa avançar. Um adulto que está numa fase só e não quer sair dessa fase, jamais ela quer ficar naquela fase, tem alguma coisa que está travando essa pessoa. Essa fase ficou, ele ficou fixado numa fase, não quer avançar, porque de alguma forma, ele entende que essa fase anterior, onde ele não quer sair, é mais fácil, é mais confortável para ele. Ele não segue. Como, por exemplo, um casal que está num relacionamento de 15 anos e que não quer seguir, não quer avançar. Eles namoram, mas eles não pensam em noivar, não pensam em casar. Como que esse relacionamento não vai expandir? Por que que não vai expandir? Ai, porque o namoro é mais fácil, é mais simples, é mais... é menos responsável, é menos comprometido. É, mas é saudável? Ah, já, cada um faz o seu. Não. A gente tem que começar a entender que nem tudo é tão relativo assim. Cada um tem seu tempo, mais ou menos, dentro de um certo limite. Não é natural uma pessoa, por exemplo, entrar na faculdade e não querer sair da faculdade. Essa pessoa tem que entrar naquele sistema e ela tem que sair daquele sistema. Você vai entrar na faculdade, você vai absorver o que aquela faculdade tem para te oferecer e você vai sair com aquilo que você aprendeu, que foi suficiente. Você vai aprender tudo naquela faculdade, você aprendeu o suficiente, você segue para a vida. Que aí você vai para onde? Para a próxima fase. Agora, eu sou um profissional dessa área. Eu começo a trabalhar. Daqui a pouco, eu não sou mais iniciante. Eu passo ali por uma fase de iniciante. Daqui a pouco, eu já sou mais experiente. Ou seja, no início, eu estou inseguro, naturalmente. Cobro até menos, porque eu não tenho ainda muita segurança. Daqui a pouco, eu vou ganhando experiência e eu vou evoluindo na minha competência e vou, naturalmente, expandindo os meus contatos e, inclusive, o meu dinheiro. Porque é natural que quanto mais eu invisto em mim, melhor eu me torno e mais meu trabalho vale. E aquilo me traz mais dinheiro. Então, você ir expandindo no seu trabalho também é um indício de saúde. Não é natural você começar alguma coisa que você não vai sair daquilo. Você está na casa dos seus pais. Você vai ficar na casa dos seus pais até quando? Você precisa sair dessa casa dos pais, porque aquilo ali é como se fosse um período de aprendizado de como se comportar na vida adulta para depois você sair. Você pega o que você aprendeu de suficiente, não é tudo. Você vai para a sua vida adulta com aquilo que você aprendeu e muitas coisas você vai desconstruir e construir sozinho. Você vai descobrir como é ser um adulto fora da casa dos seus pais. Você vai ter a sua casa, você vai ter o seu dinheiro, você vai ter os seus relacionamentos, você vai construir a sua família atual. Então, um adulto, ele expande. Ele passa de fase. Quando você vê uma pessoa que está fixada numa fase, ou ela até foi para a próxima fase, mas emocionalmente ela se sente como uma pessoa da fase anterior ou ela se comporta de uma forma como a fase anterior, do tipo, eu saí da casa dos meus pais. Eu até sou casada. Mas eu almoço todos os dias na casa dos meus pais, eu não sustento a minha casa, eu pego o dinheiro dos meus pais. A cada problema eu volto para a casa dos meus pais. Na hora que eu tenho um problema com o meu marido, eu não resolvo com ele, eu corro para os meus pais. Ou eu não consegui pagar o meu aluguel e todo mês eu vou lá e pego o dinheiro com os meus pais. Não, peraí. Você saiu, mas você não saiu daquela fase. Então, você está, de certa forma, se comportando de forma infantil porque você não está assumindo a sua vida adulta. Então, outro critério para você ver se você está na fase correta e está se comportando de forma adulta é você avaliar como você se sente com responsabilidade. Um adulto maduro, ele tem prazer na responsabilidade. Ele tem prazer na independência. Ele tem prazer em saber que é ele que se sustenta. É ele que se banca. E se banca não só financeiramente, mas se banca em termos de sou eu que me sustento nas minhas decisões, sou eu que decido o que eu faço com o meu tempo, sou eu que decido os meus valores, sou eu que administro as minhas emoções, e eu não preciso ficar buscando aprovação o tempo inteiro das pessoas porque sou eu que decido. Então, a segurança do adulto maduro está dentro dele. Não está nos outros. Ele não precisa que todo o tempo alguém valide o que ele vai fazer, o que ele está pensando, se o que ele está pensando é certo, se o que ele quer fazer é certo. Ele se sustenta. Ele se suporta. Ele não fica necessariamente inseguro todas as vezes em que ele vai fazer alguma coisa, precisando que alguém diga pra ele. E aí, vem a terceira coisa. Essa segurança, que é dentro dele, leva ele a se aventurar de forma mais natural. Porque como a segurança está dentro dele e não está fora, ele tem segurança de que ele é capaz de enfrentar desafios se ele for pra um novo trabalho. Ele não precisa ter todas as garantias de que aquele trabalho vai ser bom pra ele, porque a segurança está dentro dele. Eu vou lá e eu vou tentar fazer o meu melhor. E aí, se não der certo nesse trabalho? Eu saio desse trabalho e eu administro aquilo. Eu procuro um outro trabalho. Vou começar um novo relacionamento. Ai, não, mas eu preciso ter todas as garantias de que essa pessoa não vai me trair, não vai me sacanear. Você não vai ter todas as garantias. Você vai arriscar e você vai segurar em você a confiança de que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Se lá der errado, se por acaso essa pessoa não for uma pessoa interessante pra mim, eu termino o relacionamento e suporto aquilo que eu vou sentir. Eu vou viajar. Eu não preciso levar na minha mala todas as coisas pra não faltar nada. Não, eu tenho segurança que se eu chegar lá na minha viagem e descobrir que alguma coisa faltou, eu compro lá na hora. Eu penso lá na hora o que está faltando. Essa coisa de a segurança ser dentro faz você ir pra vida sem precisar estar o tempo inteiro equipado de elementos que te passem segurança física. Como eu preciso que o meu namorado me diga o tempo inteiro onde ele está. Eu preciso ter na minha mala todos os primeiros socorros. Tudo que me garanta que eu vou ter controle da situação. Eu só vou dar um passo se eu tiver completa certeza de que tudo está alinhado. Então, essa necessidade de controle te mostra que você está num campo infantil porque a criança é que não tem segurança dentro dela. A segurança da criança está em um adulto. Em um adulto que está, inclusive, perto. Que entra num outro fator. A criança vive o amor perto. Ela não consegue se sentir amparada e segura quando a pessoa não está perto dela. Porque ela ainda não conseguiu internalizar aquele amor. Então, por ela não conseguir internalizar ela precisa da presença. Ela precisa de coisas. É tanto que a gente tem coisas que deixam a criança segura. Pega aqui esse paninho, essa naninha pra que isso simbolize a sua mãe enquanto ela não está perto de você. Então tá, isso aqui é a minha mãe porque eu preciso de coisas que me dêem segurança. Eu preciso ver a minha mãe. Eu preciso que a minha mãe esteja perto. Eu preciso que alguém esteja resolvendo coisas pra mim. Eu preciso que alguém me diga o que fazer. Porque a segurança da criança está em outras pessoas e está naquilo que ela pode tocar, naquilo que ela pode ver, naquilo que ela pode presenciar. O adulto não. O adulto tem segurança dentro. Ou seja, o amor está dentro dele. Meus pais me amam. Eu não preciso estar perto deles pra saber que eu estou sendo amada. O meu namorado me ama. Eu posso ficar longe dele algumas horas. Eu posso, inclusive, namorar à distância porque ele está dentro de mim. Ele não precisa ficar perto de mim pra eu conseguir me sentir amada. O vínculo, ele continua quando a gente não está perto. A pessoa que está infantil precisa do perto. Ela não amadureceu a capacidade de internalizar amor. Isso tem a ver também com isso que a gente está falando sobre passar pra próxima fase. A gente só tem capacidade de passar pra próxima fase se a gente tem capacidade de internalizar amor, conhecimento, situações, aprendizados. Eu estou na faculdade. Então, eu estou internalizando os conhecimentos. Eu não preciso andar com os meus cadernos da faculdade no carro pra que quando eu estiver lá atuando eu busco no caderno a referência pra que eu atenda o meu cliente. Não, eu aprendi. Está dentro de mim. Eu vou fazer qualquer tipo de coisa que eu tenha aprendido antes. Eu não preciso levar nada físico que tenha vindo da fase anterior. A fase anterior está dentro de mim. As experiências estão dentro de mim. Aquela pessoa que vai pra uma aula e quer gravar tudo porque ela quer depois conseguir ouvir isso de novo. Não, está dentro. Cadê a sua capacidade de absorção? A criança, ela tem pouca capacidade de absorção. O adulto tem grande capacidade de absorção. Então, se você não se sente em condições de absorver e seguir com aquilo dentro de você, você está num campo infantil. Você está num campo infantil quando você tem a necessidade de incluir outras pessoas pra poder cuidar de você porque você não sente que tem condições. Então, você vai pra vida buscando pessoas que gostam e estão dispostas a fazer uma função com você de pai e mãe. Você vai pra vida buscando pai e mãe. Alguém que cuide de você. Alguém que oriente você. Alguém que fique te dando norte. Alguém que sinta prazer em fazer a função materna e paterna. O que é a função materna? Cuidados. Te ensinar a sobreviver. O que é a função paterna? Mostrar que você pode se aventurar na vida. Ah, então eu quero encontrar alguém que consiga fazer por mim isso. que cuide de mim e me estimule. Eu só consigo ir pra academia se eu estiver com alguém que vai me estimular. Cadê a sua própria capacidade de se estimular? Cadê a sua própria capacidade de se cuidar? De fazer a sua função materna e paterna? A gente, quando é adulto, a gente cuida da nossa criança. A nossa criança está dentro da gente. Então, todas as faltas que eu já tive, eu não resolvo mais com as pessoas que faltaram. Eu não resolvo mais com a minha mãe que não me deu o carinho que eu queria. Eu não resolvo mais com o meu pai que não foi próximo de mim o suficiente. Eu resolvo dentro de mim. Do que a minha criança precisava? Precisava de atenção, de ser ouvida. Ela precisava que alguém cuidasse das necessidades dela. Necessidade de segurança, de brincar, necessidade de explorar o mundo. Ah, ninguém fez isso comigo. Hoje eu fico procurando alguém que faça. Não, não. Você vai fazer. Você vai se responsabilizar pelas suas necessidades e pelos seus traumas. Você não resolve mais com as pessoas. Você resolve com você os seus traumas. Ou seja, do que a minha criança precisava? Ah, eu nunca brinquei, sabe? Minha mãe nunca me levou para brincar. Eu sempre fui uma criança muito madura, muito cedo. Então, tá. Então, hoje você precisa se levar para brincar. Você precisa saber que é importante ter lazer. Você precisa saber que a sua criança precisava de mais segurança. Então, hoje você se põe em situações de segurança. Mas a sua criança também precisava que alguém estimulasse ela para a vida. Que fizesse ela ter coragem de ir para um parquinho, mexer em coisas que ela não tem coragem. Não. Então, hoje eu também me estimulo a enfrentar desafios. Então, o adulto cuida da própria criança. Lembra que a criança precisa de algum adulto perto, né? Então, é isso que você vai fazer com a sua criança. Você vai ser o adulto perto da sua criança. Você não fica procurando que algum adulto externo fique perto de você para cuidar de você. Todas as vezes que você quer despertar em alguém essa função de cuidado, função materna e paterna, você está agindo como uma pessoa infantil. Outro fator. A criança foge de situações. A criança não enfrenta situações. O adulto enfrenta. Então, se você tem o hábito de todas as vezes que você está numa situação que vai te tirar da zona de conforto, você tem que resolver um problema com alguém num conflito, você tem que entrar num trabalho novo, você vai começar um curso, você tem que lançar um projeto novo no seu trabalho, você tem que começar uma relação, e você foge sempre. Você está num campo infantil. Porque o adulto, ele enfrenta. A criança foge. A criança faz o que for preciso para evitar a dor, para evitar o desprazer. Então, se você vive tentando evitar desprazer e desconforto, você está num plano infantil. Então, você, para ser adulto, você precisa enfrentar coisas que te desconfortem. E saber que você tem condições e recursos internos para enfrentar isso. Então, fica claro para você que a criança, a pessoa que está infantil, ela tem comportamentos muito próximos do que é uma criança. E ela age na vida achando que aquilo é natural. E todas as vezes que ela se depara com alguém que topa fazer essas funções, ela acaba cristalizando aquilo. Ela acaba se acostumando a viver como uma criança. Ela, inclusive, se comunica como uma criança. Ela se vitimiza como uma criança. Ela não se responsabiliza pelo futuro dela, por aquilo que ela está sentindo. Não, peraí. Eu estou sentindo insegurança. Eu estou sentindo insegurança. Eu preciso resolver isso dentro de mim. Não, a criança fala, você está me deixando inseguro, quem tem que resolver isso é você. Você tem que me dar segurança. Então, ela transfere para o outro. A criança está sempre transferindo para o outro a responsabilidade de cuidar dela. Então, nesse vídeo, eu quero deixar isso para você. Um adulto, ele enfrenta, ele vê a realidade, ele não coloca vendas, ele não inventa historinhas. Um adulto é capaz de administrar os desconfortos, ele é capaz de se lançar para a vida, ele é capaz de atender todas as necessidades. tanto de sobrevivência, quanto de lazer, quanto de explorar o mundo. Ele não fica fixado em fases anteriores. Ele tem capacidade de seguir e ele vê prazer nas próximas fases, ainda que elas sejam mais difíceis. A pessoa que é infantil, ela quer ficar sempre na fase anterior, na fase mais fácil. Ela não quer responsabilidade, ela não quer crescer, porque ela não tem segurança de que ela tem recursos internos para lidar com as próximas fases. Isso é o que diferencia um adulto maduro de um adulto infantil. Fica claro pra você? Tá mais transparente, assim? Fica mais claro pra você perceber se você tá mais num campo infantil ou num campo maduro? Conta aqui pra mim, nos comentários, como é que você se vê com isso. Se você tem dificuldade de reconhecer, me fala aqui que eu quero saber quais são as dúvidas, que eu posso fazer um próximo vídeo, e posso fazer um próximo vídeo falando como solucionar tudo isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e acha que tem alguém precisando ouvir, manda esse vídeo pra essa pessoa e vou deixar aqui uma sugestão de leitura, tá? A autossabotagem está acabando com a sua vida. Eu vou deixar aqui pra você ler, que eu acho que vai complementar esse assunto que a gente tá conversando. Então eu fico por aqui e até a próxima.